Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês uma leitura muitíssimo importante, muitíssima importante. Vamos falar hoje sobre socialismo. Sim, sim, vamos falar sobre socialismo, não tanto apontar problemas econômicos, só falar dele. Eu vou usar como base, como chamada, a leitura de um artigo, de um texto, perdão, parte do livro Ciclos Fatais, Socialismo e Direitos Humanos, do Jean-Luc Lorenzon, ele foi ex-diretor, ex-CEO do Instituto Mises Brasil, hoje ele não está mais no Instituto, ele está fazendo outra coisa da vida dele, mas ele escreveu esse livro, foi publicado pelo Instituto e é um livro falando só de socialismo e todo tipo de atrocidade que o socialismo fez. No começo do livro, gente, eu procurei Hans-Hermann Hoppe, Mises, Rothbard, eu procurei diversos autores em busca de um texto que fosse só sucinto, curto e falasse de forma geral do socialismo. O que eu mais gostei foi esse aqui, eu queria pegar alguma coisa do Mises, mas o Jean-Luc foi, ele se adequou melhor ao que eu estava buscando. Então, me desculpem por não trazer um autor consagrado, mas o Jean-Luc, ele é muito bom, ele é muito bom, ele só não tem o mesmo nome dos outros, mas ele é um autor tão bom quanto. Então, para quem estiver com o PDF do livro, está aí na descrição. Quem quiser acompanhar, eu vou começar a leitura na página 21. É o comecinho do livro, capítulo 1.1, O que é socialismo? E eu vou começar a leitura, no final temos os comentários. O que é socialismo? Todo mundo o quer, mas ninguém deseja assumir a paternidade dessa criança. Achar um político hoje que admita que qualquer das experiências passadas de socialismo, seja o que ele gostaria de ver implementado, é praticamente impossível. Essa lógica parece fazer sentido. Ninguém quer assinar embaixo de um regime responsável pelas maiores tragédias da humanidade. O problema não reside tão somente nas intenções daqueles que advogam por uma nova tentativa, mas pela hipocrisia e, na maioria das vezes, ignorância em entender que não se trata de uma mera coincidência. Considerando que o objetivo é demonstrar se existe uma relação necessária entre o fenômeno econômico e as violações, ao que se pode considerar como direitos humanos, é de suma importância determinar com exatidão o significado atribuído à expressão socialismo nesta obra. Pode-se adiantar que será usada uma definição incontroversa. Nesse sentido, vale atentar ao debate acadêmico e intelectual ocorrido no século passado entre Friedrich Hayek e o economista socialista Oscar Lange, a partir do problema do cálculo econômico sobre o socialismo demonstrado por Ludwig von Mises na década de 20. O conceito aqui apresentado e discutido é considerado amplamente incontroverso. Ao contrário do senso comum, Karl Marx não foi o fundador do socialismo. Sua concepção já estava claramente delineada e formulada antes do autor alemão, advindo na ideia de pensadores do século XVIII, que viam o indivíduo com liberdade como sendo uma ameaça ao bem comum, uma vez que o seu egoísmo, auto-interesse, prejudicaria a formação de uma sociedade ideal. Assim, a solução encontrada por esses intelectuais foi formular a ideia de uma sociedade em que as ações dos indivíduos seriam direcionadas por um plano comum, a fim de se atingir um objetivo coletivo determinado que seria maior que os meros interesses privados de cada cidadão. A liberdade do mercado era visto como uma anarquia a ser combatida. Isso nos leva ao entendimento máximo e fundamental do estudo da economia, que é a ação humana. Todo indivíduo age com um propósito determinado por ele, para chegar a um objetivo que julgue ser-lhe conveniente. Partindo desse pressuposto, o socialismo tem que interferir sobre a ação humana, para que as pessoas não hajam com base em suas deliberações individuais, mas sim em consonância com um plano que será elaborado de forma centralizada, o qual conduziria a sociedade como um todo a algo mais desejável do que ocorreria caso cada um agisse baseado em suas próprias determinações. Assim sendo, socialismo é um sistema de condução da ação humana para fins determinados de forma centralmente particular. planejada. Para isso, faz-se necessário agredi-la ao que seria normalmente, uma vez que os indivíduos naturalmente já agem baseado em suas próprias cognições e seu conhecimento limitado. Daí surgem as expressões que descrevem esse sistema como economia planificada, supremacia do endereço da sociedade, sistema centralmente coordenado, etc. Por um olhar mais informal e simplista, socialismo significa o controle de todas as ações econômicas de uma sociedade através do planejamento realizado por uma entidade central. Enquanto capitalismo é o sistema em que todos os indivíduos agem conforme suas próprias deliberações. Outro conceito introdutório de socialismo é todo o sistema de agressão institucional ao livre exercício da função empresarial. Função empresarial é um estado de permanente alerta para colher conhecimento que conduzirá a uma ação humana. A ideia de socialismo é que toda atitude com fins econômicos que os indivíduos tomem... Me desculpe... A ideia de socialismo é que toda atitude com fins econômicos que os indivíduos tomem estejam de acordo com um sistema coordenado pela sociedade, na forma do estado. O conceito de agressão e ou coerção é definido aqui da seguinte forma... Por agressão ou coerção, devemos entender toda a violência física ou ameaça de violência física, iniciada e exercida sobre o agente por outro ser humano ou grupo de seres humanos. Como consequência, e para evitar males maiores, o agente que, de outra forma, teria exercido livremente a sua função empresarial, vê-se forçado a agir de forma diferente da que teria feito noutras circunstâncias, modificando assim o seu comportamento e adequando-o aos fins daquele ou daqueles que exercem alguma coerção sobre ele. Essa é a razão pela qual não existem empreendedores dentro de um sistema socialista. Toda a estrutura produtiva passa a ser parte do estado. Como mencionamos, no modelo socialista os indivíduos devem conduzir suas ações humanas em conformidade com uma coordenação estabelecida centralmente pela sociedade, na forma de seu corpo administrativo, o estado. A forma específica com que esse órgão toma as decisões e elabora o planejamento é absolutamente irrelevante. Mesmo que haja um sistema que colete informações próximas ao dia a dia do indivíduo, que existam assembleias ou comitês democráticos, que os líderes sejam eleitos por maiorias, ou ainda que a programação seja resultado de métricas elaboradas por gênios e computadores jamais vistos sobre a face da terra, seu caráter continuará sendo absolutamente indiferente para o que se analisará aqui. Não importa se esse planejamento seja realizado a poucos metros da sua casa ou se as decisões sejam auferidas pelo sindicato do bairro. O mero fato de que exista um órgão decisório que defina como as pessoas devem agir economicamente, desconsiderando sua autonomia, já configura a centralização descrita. Em outras palavras, o planejamento econômico, socialismo, existe toda a vez que se impõe uma hierarquia para as decisões da ação humana. Nesse sistema, toda a sociedade deve agir economicamente conforme determinado por ninguém menos que o Estado, entendido aqui como o corpo dirigente e administrador da sociedade, seja ele estabelecido da forma que for, ainda que, como se demonstrará no decorrer do livro, exista uma inevitável tendência de governos socialistas a se tornarem autoritários. Na vida real, todos os indivíduos são agentes econômicos que se engajam na grande rede de trocas chamada por nós de mercado, através de suas ações individuais do dia a dia. Tecnicamente, define-se ação humana como todo comportamento ou conduta deliberada, com o fim específico de levar o indivíduo de uma situação de maior desconforto para uma de menor. Quando um casal de namorados se abraça em um ato de afeto, estão agindo conforme o axioma da ação humana e se engajando em uma troca de recursos voluntários às suas disposições, como o tempo e capital humano. Se aplicam a essa lógica todas as ações tomadas pelos indivíduos, independente do grau de repercussão econômica. A importância de jamais centralizar a decisão por uma determinada conduta econômica nasce do princípio dos estudos dessa ciência. O economista austríaco Ludwig von Mises afirma que numa economia real, todo agente é sempre um empresário e um especulador, e que empresário é simplesmente aquele que reage às mudanças que ocorrem no mercado. Conclui-se, por conseguinte, que todo indivíduo do mundo, por se engajar no conceito de ação humana, é sempre um empresário e um especulador. Por exemplo, quando alguém oferece sua mão de obra para um empregador ou ao Estado, através de um concurso público, ou ainda quando recolhe utensílios caseiros e os anuncia como a venda em uma rede social, o indivíduo está se comportando como empresário e buscando uma relação econômica. Ao mesmo tempo, comporta-se como especulador, por estar dotado de habilidade racional, capaz de imaginar e prever os incertos resultados positivos e negativos dessa relação em um dado tempo, através da determinação de um preço ou de outros benefícios que possa almejar e conquistar. A mesma coisa ocorre quando alguém procura um parceiro ou parceira em um aplicativo de relacionamentos, como o Tinder, em que o indivíduo está aceitando e rejeitando ofertas, especulando e empreendendo, sem ter o conhecimento completo do que quer, uma vez que sabe que o que encontrará é impossível, é imprevisível. Logo, ele age em suposições, enquanto vai coordenando suas expectativas imediatamente de acordo com as opções disponíveis no mercado. Todo indivíduo pretende alcançar determinados fins, que descobriu serem, de alguma forma, importantes para si. Toda ação humana almeja levar o indivíduo de uma posição de maior desconforto psicológico para uma de menor desconforto. O que é desconforto? Isso somente pode ser decidido pelo próprio indivíduo e os valores pessoais e íntimos de sua psique, e para isso ele deve ser livre. Esse processo corrobora o conceito apriorístico elaborado pela escola austríaca, através do chamado axioma fundamental, que diz que seres humanos individuais agem propositadamente para atingir as metas desejadas, sempre algo mais desejável do que o estado atual das coisas. Importante notar que, em muitos casos, a restrição ou agressão institucional que regem um modelo socialista derivam do desejo deliberado de melhorar o processo de coordenação social e alcançar determinados fins ou objetivos. Infelizmente, esses objetivos, por razões que serão abordadas no terceiro capítulo, são cientificamente impossíveis de serem atingidos pelo meio proposto. Assim sendo, no sentido econômico, socialismo é toda a restrição ou agressão institucional contra o livre exercício da ação humana ou função empresarial. É a economia em sua integralidade nas mãos e, sob controle, do estado. Como consequência, todos os meios de produção passam a ser propriedade dele. Mas, como tal acerção não seria muito popular, socialistas, historicamente, substituíram a palavra Estado, na frase acima, por proletariado. É o mesmo truque de retórica usado para manter caras e corruptas empresas estatais sob controle de políticos. A Petrobras é do povo brasileiro? Interrogação Essa definição reflete com precisão a ideia de planejamento central de uma economia, considerada característica amor do conceito de socialismo. O órgão responsável por essa função nada mais faria senão agredir, restringir, controlar o livre exercício da ação humana com o fim de moldá-la ao projeto econômico sendo traçado pelo Estado, independentemente de como esse planejamento foi construído e de como é administrado. É de essencial importância ressaltar a indiferença quanto à forma com que o planejamento é elaborado, se por meio democrático ou não, se houve métodos diretos ou indiretos de participação pela população ou não. Independentemente da forma, haverá um plano, inicialmente econômico. A ser implementado sobre os indivíduos. O que necessariamente irá requerer que os mesmos se abstenham de condutas econômicas que outrora fariam. Para que isso ocorra, o órgão planejador deve usar seu método de atuação para limitar a ação humana, então agredindo-a. Considerando que o Estado tão somente age através de uma ameaça ou coerção institucional, uma vez que os indivíduos não se submetem às suas resoluções de maneira voluntária, sem que haja ameaça de retaliação por seu descumprimento, o socialismo acaba sendo definido como um sistema de agressão institucional à ação humana. Esse sistema já possui em seu cerne um legítimo caráter coercitivo e agressor, ainda que às vezes praticado para fins nobres. Ainda que os órgãos diretores possam ser diferentes, em distintos períodos de tempo, sob variadas terminologias, a ideia essencial do controle sobre a ação humana, na perspectiva econômica apresentada acima, se mantém. Esse comando é realizado necessariamente por uma coerção ou agressão dirigida pelo órgão planejador. Assim, para que a economia seja controlada pelo Estado, necessariamente este terá de usar de seu poder de agressão institucional para determinar como os cidadãos devem se comportar economicamente. E como um verdadeiro Estado, as formas de agressão serão as tradicionais e históricas, punições civis e criminais. Esse fator se aplica independentemente do grau de socialismo. Caso se olhe para um sistema mais brando, o Estado usará seu aparatos policial para, por exemplo, garantir o controle de preços e de lucros dos empresários. Vide o exemplo argentino da lei do abastecimento no governo Cristina Kirchner, em 2014, onde o governo impôs limites legais a determinados produtos. Ou, do clássico exemplo brasileiro dos chamados fiscais do Sarney, em que cidadãos teriam uma obrigação moral de verificar se os malvados empresários não estariam subindo os preços dos bens e serviços para sabotar o país, em disposição contrária ao determinado pelo governo do então presidente José Sarney. Caso se olhe para um sistema mais severo de socialismo, o Estado continuará a usar seu aparato policial para determinar quem deve produzir, quanto, por quanto e para quem. Situação em que a economia estaria definitivamente planificada, conforme explicitamente desejava Marx, ainda que em sua escassez teórica. Em ambos os casos, os únicos meios para que o Estado imponha tal mecanismo de planejamento central é o mesmo, coerção e agressão sobre a ação humana. Em suma, socialismo pode ser compreendido como toda a coerção ou agressão sistemática e institucional que restringe o livre exercício da função empresarial em determinada área social e que é exercida por um órgão diretor. Esse será o conceito do fenômeno econômico que será analisado por essa obra. E essa é a leitura. Interessante? Eu acho. Socialismo é isso. Socialismo é controle. Socialismo é uma entidade controlar os seus súditos. Eu ia falar desejos ou outras coisas, mas no fim é puramente isso. Socialismo é uma entidade centralizada te obrigar a fazer aquilo que ela acha que é o melhor para você. é alguém se supor mais conhecedor do que o que vai te fazer feliz, do que o que vai te fazer bem. Não. Eu sei o que é o melhor para você. Você tem que... Você não pode usar armas. Você deve ficar sem as armas de fogo. Isso vai ser o melhor para você e o melhor para a sociedade. Tá, mas você... Você quer me obrigar a ficar sem armas? Não, não. Não. Só que isso é o melhor para a sociedade. Então eu vou passar um decreto no governo para ele proibir todo mundo de usar armas. Porque eu acho que isso é o melhor para todos. Para todo mundo. Não, eu não concordo com você. Eu acho que usar armas de fogo para me defender, de assaltantes, para defender a minha família, é mais seguro. Não, mas a sua... Você tem que entender que tem estudos científicos de intelectuais renomados, os ganhadores de prêmio Nobel, que dizem que proibir as armas é melhor. Mas... Eu não acho que seja melhor. Então eu vou só passar o decreto e te obrigar a ficar sem armas. Isso é socialismo. É alguém impor sobre você uma vontade que não é sua. Usa-se o argumento de que isso vai ser melhor para todos. Para toda a população vai ser melhor assim. Só que... Como é que uma coisa pode ser melhor para toda a população, sendo que para cada indivíduo ela não é melhor? O Rafael Lima, do Ideias Radicais, deu um exemplo ótimo sobre isso. Socialismo é supor que um coral vai cantar bem, em conjunto, apesar de todos os seus integrantes cantarem mal. Isso é o socialismo. Olha, eu tenho aqui 30 cantores horríveis. As vozes são ruins, eles são desafinados, eles não sabem nem a letra. Mas se eu colocar todos eles juntos para cantar, vai sair uma sinfonia maravilhosa. Errado, né? O conjunto... O conjunto das ações humanas é que fazem a sociedade. A sociedade não fica melhor se você restringir as ações humanas. ainda que você defenda uma... uma ordem social superior emergindo desse estado. Não, não. Em primeiro lugar, assim, antes de falar se é melhor ou se é pior, é assim, quem é você para impor sobre mim violência, coerção ou qualquer restrição contra a minha liberdade. Começa por aí. Quem é você? Eu não estou discutindo se o que você está falando é melhor, é pior. Estou discutindo por que você tem a liberdade de fazer isso sob mim. Você não tem essa liberdade. Você não tem a liberdade, o direito, de impor sobre mim o que você acha que é melhor para mim. Você não tem esse direito. Então, o socialismo, ele começa já com um problema ético. Ele quer impor sobre o outro indivíduo uma coisa contra a vontade desse indivíduo. Mas, quem é que deu para você o poder de fazer isso? Do mesmo jeito que eu não posso impor a minha vontade sobre ninguém, ninguém pode impor a vontade, a própria vontade sobre mim. Vocês entendem esse conceito? Se eu não posso impor a minha vontade sobre ninguém, então, cada uma das outras pessoas também não pode impor a vontade dela sobre nenhum outro indivíduo. Então, nenhum outro indivíduo pode impor a vontade desse indivíduo sobre mim. Certo? É um jogo de, assim, olha, ninguém... Ninguém pode agredir ninguém. Ninguém pode impor sobre o outro a própria vontade. Todo mundo tem que deixar os outros sem encheção de saco. Ninguém incomoda ninguém. Ninguém agride ninguém. Beleza? Beleza. Então, esse é o primeiro problema. Ó, o socialismo, ele agride a liberdade dos indivíduos. Esse é o problema número um. Portanto, socialismo é o oposto de liberdade. Certo? Não existe socialismo e liberdade. É a mesma coisa que supor castidade e putaria ao mesmo tempo. Olha, a gente tem uma política aqui, a gente tem aqui uma proposta de puritanismo, de você casar virgem, ao mesmo tempo que a gente propõe a pegação total e irrestrita de todo mundo. Meu, ou você faz uma coisa ou você faz outra. Você não pode fazer as duas ao mesmo tempo, porque uma é a negação da outra. Você não pode casar virgem e dar pra todo mundo antes do casamento ao mesmo tempo. Você tem que escolher uma coisa ou outra. Certo? Ou você é puritano ou você é da putaria. Você escolhe. Você não pode ser os dois. Você tem que ser um ou outro. Então, socialismo e liberdade são negação um do outro. Reciprocamente. De forma recíproca. Onde há um, não há o outro. Onde há liberdade, não há socialismo. E onde há socialismo, não há liberdade. Qualquer pessoa que alegue o oposto está em contradição lógica. Está em contradição. Ela não entendeu o que ela está falando. Certo? Perfeito. Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema do socialismo. Ele não oferece uma alternativa melhor do que a liberdade. Ainda que ele diga o oposto. Como assim? Olha, será melhor para todo mundo? Será melhor para todos os indivíduos? Se a gente restringisse as armas. Por que que é melhor? Porque tem esses estudos todos aqui. Esses estudos não são muito coerentes. Nem muito assertivos. Muitos me parecem furada. Desculpa, minha voz está começando a falhar já. Alguns parecem furada. O que mais que você tem aí? Olha, a gente tem um plano econômico aqui. De orientar, de você planejar a economia. E a gente vai fazer isso dar certo. Porque você tem um planejamento. E planejamento é bom, né? Então, vai ter um planejamento. Um comitê de cientistas intelectuais e computadores super avançados. E a gente vai decidir o que é melhor para o país. E para a civilização. E isso vai dar certo. Porque isso é melhor do que todo o resto. Desse caos que existe aí. Tá. Mas vocês não têm todo o conhecimento distribuído que tem na sociedade. Vocês não sabem o que cada pessoa quer. Vocês não sabem em que medida elas querem. Vocês não sabem quais são os recursos disponíveis para atender essas necessidades. Vocês não sabem quais são as aptidões das pessoas para fazer esses recursos. Vocês não sabem nada disso. Vocês estão na mais... Vocês são... Vocês são só... Esse órgão é só mais um de nós. Que vocês alegam ser... Descoordenados. Sem saber o que é. Sem saber o que é. Indo contra o plano diretor. Vocês estão imersos nesse meio. Vocês não são nada, nem ninguém... Com... Poderes superiores. Com conhecimento superior. Vocês são um de nós. Além disso, se vocês quiserem gastar energia... Tempo, pesquisa... Para fazer isso... Por que vocês não gastam esse tempo e energia... Produzindo alguma coisa mais útil. Porque isso que vocês estão falando o mercado já faz. Sozinho. De forma espontânea. Além disso, eu estou vendo aqui historicamente que todas as vezes que vocês tentaram fazer isso... Deu em merda. Deu em... Milhões de pessoas sendo assassinadas. Sendo mortas. Sendo... Fuziladas. Sofrendo. Terror psicológico. Empobrecimento. Sofrimento. Não, mas esses casos tiveram um acidente no percurso. Espera aí. Um acidente consegue causar todo esse problema? A solução que você está me apresentando não parece assim tão boa. Outra coisa. De todos os casos que apareceram... Sempre... A população... Fugia do sistema. Vocês tinham que construir muros. Vocês tinham que proibir a saída das pessoas desse sistema. Que vocês estão propondo. Então parece que a promessa é muito mais... Muito mais... Muito melhor do que a realidade. Do que o produto depois. Além disso... Além disso... Tem uma... Outra coisa. Tem um outro probleminha. É... Agora eu vou parar de interpretar as pessoas e falar o seguinte. Eu vou adotar a exposição normal. Sempre que o socialismo... Encarou um problema... Eu estou pensando na União Soviética. Sempre que a União Soviética encarou um problema... Que existiu por causa do socialismo... Ele... Deu um passo para trás... E se aproximou do capitalismo. Como assim? Quando a Revolução Russa aconteceu... O Lênin aboliu o dinheiro. Pegou todas as terras... E colocou sob controle do Estado. Isso começou a dar um problema de escassez de comida. Então ele começou a devolver... As terras para os camponeses. Ele reinstituiu o dinheiro. Mais para frente... Quando o Mises publicou o problema do cálculo econômico... Sobre o socialismo... Sobre o socialismo... Os socialistas passaram... A... Tentar... Mimetizar um cálculo econômico. Eles faziam um cálculo de contratação... De não sei o que... De mentirinha. E passavam a... Tomar as decisões econômicas baseadas nesses cálculos. Aí isso também não estava funcionando. Aí eles deram mais um passo para trás. Assim... Chegou no absurdo de ter socialismo com bolsa de valores? Sim. Então... O problema todo é esse. O problema todo é esse. Sempre que você... Tenta implantar o socialismo... Você vai começar a encarar um monte de problemas. É natural que esses problemas ocorram... Porque as pessoas não estão dispostas a agir de acordo com o plano diretor. E para resolver esses problemas... O Comitê Central do Socialismo... Ou o Estado Socialista... Ele dá um passo na direção do capitalismo. E se afasta do socialismo. Isso daí... É um indicador... É um termômetro... Muito relevante... Para mostrar... Olha, socialismo não é assim tão bom. Talvez o melhor seja o capitalismo mesmo. E aí eu vou fazer uma analogia com o xadrez... Para explicar o meu próximo ponto. O xadrez, como vocês sabem... É um jogo... Entre dois jogadores... O objetivo é capturar o rei... E para isso... Os jogadores fazem uma jogada de cada vez. Existe... Dentre as possibilidades disponíveis... A todo momento... Uma jogada que é a melhor. Uma jogada que é a melhor. Sempre. Sempre existe. Existe sempre uma jogada... Vamos supor que eu estou de brancas. Existe sempre... O resultado do jogo de xadrez... Supondo... Uma partida perfeita... Existe sempre três possibilidades... Ou as brancas... São capazes de forçar a vitória delas... Ou seja... Se o jogador que está com as brancas... Jogar de forma perfeita... Ele vai sempre ganhar. Ou... O jogador que está com as brancas... Vai conseguir no máximo... Um empate... Se o jogador de brancas... Jogar de maneira perfeita... Ou... Se o jogador... De brancas... Jogar de maneira perfeita... E o jogador de pretas... Jogar de maneira perfeita também... As pretas... Ou melhor ainda... Recuando... A hipótese... Ou... Se as brancas... Se o jogador com as brancas... Jogar de maneira perfeita... Ele nunca vai conseguir evitar... Uma derrota... Isso daí... É a teoria dos jogos... Sempre tem um... Pensa no jogo da velha... Para facilitar... Existe sempre um lance... Que é perfeito... O jogo da velha... O resultado do jogo da velha... É empatar... Se os dois lados... Jogarem de forma perfeita... O jogo da velha... Vai dar empate... Sempre... Se um dos lados... Cometer um deslize... Ele pode perder a partida... Legal... E daí... E daí... Que existe uma solução... Para o jogo... Existe... Uma forma de se jogar o jogo... Perfeitamente... Você nunca vai fazer um lance errado... Você vai fazer sempre o melhor lance... Em qualquer situação que você chegar... Isso... Existe... A gente só não descobriu qual é... Para o xadrez... Para o xadrez a gente não descobriu... O jogo da velha sim... Legal... E daí... E daí que... No xadrez... Se usa... De diversos métodos... Diversas análises... Para tentar descobrir... Qual que é a melhor jogada... Em cada momento... Um desses métodos... É você usar... Um computador de xadrez... Foi desenvolvido... Já... Muitos programas... Que jogam xadrez... E... Esses programas... São... As entidades... Que melhor jogam xadrez... No mundo... Hoje... Não existe nada... Não existe nenhum ser humano... Que consiga derrotar... Um computador de xadrez... Ninguém... Eu digo... O melhor computador de xadrez... Eles são... Simplesmente... Imbatíveis... Só um computador... Ganha de outro computador... E hoje em dia... O... O campeão... Os dois... Os dois melhores... Que estão assim... Disputando pau a pau... É o Komodo... E o Stockfish... São os dois principais... E tem até um campeonato... Eles colocam os computadores... Para jogar um contra o outro... É muito legal... Legal... Então... Isso é um método... Existe um outro método... Também que é usado... Para o começo do jogo... Chamado de... Árvore de aberturas... O que é isso? É uma... É uma base de dados... Gigantesca... Que existe... Vocês podem inclusive procurar... Aí na internet agora... Que fala o seguinte... Olha... Toda vez que... Um jogador... Eu tenho aqui na minha base de dados... De dados... Milhões... De partidas... Talvez até bilhões de partidas... Se... De todas essas bilhões de partidas... De todas as vezes... Que as brancas... Começaram a partida... Com... O peão do rei avançando duas casas... De todas essas vezes... As... Brancas... Ganharam... Cinquenta por cent... Cinquenta e cinco por cento das vezes... Sessenta por cento das vezes... Hum... Legal... E as pretas ganharam as outras... As outras quarenta... Aqui eu estou omitindo o caso de empate... Tá... E as pretas ganharam... O restante... Legal... Hum... E essa... É... Esse é o lance... Que mais proporcionou vitórias para as brancas... Interessante... Então quer dizer... Que... De... Hum... De seis... Em cada dez partidas que as brancas jogaram... O peão do rei avançando duas casas... Como o primeiro lance... Elas ganharam a partida... Exatamente... E esse índice de vitórias... É o maior... Dentre todos os vinte lances... Que as brancas podem fazer no seu primeiro lance... Interessante... Isso quer dizer que... Esse lance... É o melhor lance possível? Não... Objetivamente não... Quer dizer que até agora... Com os outros lances... As brancas não descobriram qual é a melhor resposta... Aos lances das pretas... No caso... De um melhor lance ser um dos outros... Pode ser que seja um dos outros... Isso daí é uma abordagem puramente estatística... Não quer dizer... Que esse lance... É o melhor... Pode ser que o melhor lance... Seja o segundo melhor... Classificado nessa estatística... Olha... Se você avança o peão da dama duas casas... O índice de vitórias... Das brancas... Não é de 60%... É de 55%... Mas as chances ainda são muito boas... Realmente... São muito boas... E pode ser que... O melhor lance... Seja de fato... Avançar o peão da dama duas casas... Mas pode ser igualmente... Qualquer um dos outros... Isso quer dizer que você tem total liberdade... De usar qualquer um dos 20 lances... Por outro lado... Você pode encarar a questão da seguinte maneira... Se eu quiser avançar... O peão da torre... Duas casas... De todas as vezes... Que esse lance... Foi jogado... E por ser um lance ruim... Pode ser que ele seja... Jogado por jogadores piores... De todas as vezes... Que esse lance foi jogado... As brancas ganharam... Só 10% das partidas... 5% das partidas... 1% das partidas... Não importa... Vamos supor que seja 1%... De cada 100 partidas... Elas ganharam 1%... Pode ser... Que esse lance... Seja o lance... Correto... Para se jogar... Quando o xadrez... For solucionado... Pode ser que esse lance... Seja o lance... Perfeito... Mas que... Por incompetência... Os jogadores não sejam capazes... De converter isso... Numa vitória... Em face... Dessa ignorância... Com que lance... Você prefere... Começar uma partida de xadrez? O que tem... 1% de chance... De dar certo... Ou o que tem... 60% de chance... De dar certo? Você prefere... Começar... A partida... Com uma coisa... Consistente... Sólida... Que está se provando... Eficiente... Ao longo de tanto tempo... Numa data base... Gigantesca... Que não é superada... Por nenhuma outra... Possibilidade... Ainda que essa... Opção... Tenha uma chance... De ser incorreta... Ou... Você quer começar... Com... Ou você quer escolher... Aquela opção... Que... Tem um histórico... Horrível... Raramente funciona... E no caso do socialismo... Nunca... Sempre... Te coloca... Em situações... Horríveis... E... A chance... De dar alguma coisa... Certa... É mínima... Você prefere... Colocar... O seu dinheiro... Numa aplicação... Que rende... 60%... Que tem chance... De dar certo... Ou... E que tem se mostrado... Dando 60%... De chance... De dar certo... Ou... Colocar... Numa outra... Que... Se tudo der certo... Vai render... Mais ou menos... A mesma coisa... Mas que tem... 99%... De chance... De dar errado... Pensar em dinheiro... Facilita a decisão... Não é? Se você tivesse que escolher... Colocar o seu dinheiro... Em uma das duas... Em um dos dois lances... Apostar... Mil reais... Em que lance... Você... Apostaria... Assim fica claro... Assim fica... Muito claro... Assim fica... Muito claro... Esse... É um dos argumentos... É um argumento... Indutivo... Que eu gosto... De usar... Olha... Nada garante... Que... O livre mercado... É superior... Ao socialismo... Pelo menos... Não... Não... Antes de uma análise... Mais aprofundada... A análise aprofundada... Revela... Porque que é melhor... Mas... Se você não quiser... Entrar nessa análise... Você fala o seguinte... Olha... O socialismo... Nunca deu certo... Sempre deu errado... Sempre... Acabou... Em tragédia... Em não sei o que... E não sei o que... Não sei o que... Porque sempre existe... Uma... Uma... Deturpação... Do conceito... Socialista... Por parte de quem o implementa... Países que implementam... O capitalismo... Quanto mais capitalista... Quanto mais liberdade de mercado... Quanto mais liberdade social... Quanto mais liberdade em geral... Se dá para as pessoas... Quanto menos... Impedimento o governo dá... Quanto menor... E mais invisível... É o governo... Mais esse país prospera... Hum... Que tipo de país... Você quer viver... Um que historicamente... Tem dado certo... Para aquele modelo de funcionamento... Ou um que... Nunca deu certo... Ainda que exista uma promessa... De... Supostamente... Fazê-lo funcionar um dia... A resposta é muito clara... Por que o país que daria certo... Seria... O nosso... E aí tem outro argumento... Se o socialismo não funcionar na Alemanha... Não vai funcionar em nenhum lugar no mundo... Não tem como ser tão organizado... Como os alemães... Se eles não conseguiram... Não... É realmente uma ideia absurda... Não vai funcionar... Em face de todo esse debate... De toda essa abordagem... Por que é que o socialismo... Ainda continua sendo... Uma ideia... Tão... Difundida... Por que é que falar em socialismo... Em comunismo... Ainda é uma coisa... Que atrai... A atenção... Das pessoas... Como uma causa... Positiva e boa... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não gosto de atribuir as... De justificar as coisas com a ignorância... Não gosto... Eu acho que é sempre uma explicação preguiçosa... Ah não... É assim porque o cara que tá fazendo isso é burro... Não... 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 Não tem explicação melhor... Explicar as coisas pela burrice... É sempre... É uma explicação preguiçosa... Preguiçosa... Ou burra em si mesma... Ah... Por que o cara fez isso? Só porque ele é burro... Não... Burra é você que tá dizendo que o outro cara é burro... Você não sabe o que tá passando na cabeça dele... Então... Assim... Por que é que eu acho que o socialismo ainda é... Uma coisa tão difundida e tão bem vista... Tão bem quista... Aquela ideia querida... Por parte de muitas pessoas... Gente que chora em face do... Da... Da da... Da internacional... Da internacional socialista... Au invern along... Soviética... Durante 20 anos.. Não sei o que... Eu vou parar de cantar Olá aqui a internacional socialista... A internacional comunista... É... Uma das razões... É que... O socialismo, ele promete uma coisa completamente diferente do que ele entrega. O socialismo promete igualdade, justiça, liberdade, promete direitos iguais, promete um monte de coisas. Eu não me arrisco a dizer todas, mas eu afirmo que a maioria, a grande maioria, é falsa, é inconsistente. Não tem como haver liberdade sobre o socialismo, e a gente já discutiu isso nesse vídeo. Não tem como. Justiça? Que tipo de justiça? Porque quando uma pessoa desacatar a ordem do comitê centralizador, a vontade do comitê centralizador vai prevalecendo, não vai ser a justiça. Pode ser que a vontade e a justiça coincidam, mas não é sempre. Roubei um pão para comer. Você não deveria ter roubado esse pão. Você vai para a Sibéria, para a Sibéria, ser fuzilado, ou vai para o Gulag trabalhar até morrer. Você falou o mal do Estado. Liberdade de expressão não existe. Em sistemas socialistas, não, não existe. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, não existe. Existem campos de trabalho forçado. Existe pobreza. Existe sofrimento, tristeza, terror, ameaça. Não existe autoritarismo. Nada que seja remotamente parecido com o que se promete entregar com o socialismo. Então, isso é um. Segundo, segunda coisa. Geralmente, promessas socialistas, elas são muito mentirosas. Existe uma luta ideológica onde ganha o discurso. E se você conseguir convencer o outro daquela sua ideia, no calor do momento, você ganha o discurso. Então, um monte de informações difundidas e divulgadas são mentira. Muitas. Por quê? Porque é o meu sonho promover o ideal socialista que eu acredito. Tem gente que, assim, que o socialismo, o ideal último do socialismo está acima de qualquer coisa. Acima da moralidade, acima da justiça, acima de qualquer coisa. Acima da sua empatia. Gente, quantas pessoas estão desfazendo amizade por causa de opinião política? Tem uma outra... Junto com isso, tem uma outra coisa. Geralmente, as pessoas que defendem o socialismo têm um vínculo emocional com ele. Ela ama aquela ideia. Do mesmo jeito que você ama o seu ursinho de pelúcia, o seu travesseiro, a sua coberta, a sua cama, e você não quer se desfazer dele. Mesmo que ele seja velho, fedido, rasgado, e que te prometam um novo, melhor, mais bonito, mais confortável, sem tanta poeira para te deixar tossindo. Você ainda ama aquele ursinho. Você ama aquele incondicionalmente e você não quer se desfazer dele. Esse vínculo emocional te fecha para os argumentos das outras pessoas, para os argumentos das outras ideias, que falam, olha, você vai... Eu estou pegando essa crítica do Leandro Narlok. Olha, o seu ursinho, ele está velho, ele está rasgado, ele está sujo, ele vai te fazer mal. Não fale assim do meu ursinho! Para! E a pessoa se apega ao ursinho, se apega àquela ideia, tapa os ouvidos, agarra ele com força, como se ele estivesse tentando proteger o ursinho daquilo que você está falando. Com medo de perder o ursinho. Isso é um comportamento que existe em quem defende várias ideias, mas no socialismo isso é bem evidente. Por quê? Porque todo mundo que não adota esse comportamento já foi convencido das outras ideias. Falou, ah, é, realmente. Capitalismo é melhor. E sai. Que aí só sobram as pessoas que têm esse vínculo emocional. As outras são convertidas. O que mais? O que mais que a gente pode falar para criticar? Para criticar as pessoas ou a ideia socialista? Tem um artigo que eu fiz a leitura aqui no canal mesmo, e eu aqui procurando o assunto para falar como se o vídeo já não estivesse longo o suficiente, né? Aqui no canal eu já falei sobre... Eu já fiz a leitura de um artigo sobre messianismo. Gente, gente, não precisa ir tão longe. Olha para o Lula. Olha quanta gente estava lá defendendo o Lula. Olha as coisas que a galera que é petista, que defende o Lula. Meu, é só olhar para o discurso dessas pessoas. É um discurso irracional. É um discurso teológico. É um discurso messiânico. É um discurso que está além da... Não é acima, né? É além da razão. Não é um discurso racional. É um discurso emotivo. É um discurso de quem tenta se apegar àquela ideia, defender àquela ideia a todas as custas. Não é à toa que idolatram ele como um messias. Porque na cabeça dessas pessoas ele é um messias. É irracional. É emotivo. Teve o caso de uma menina... Eu não sei se é verdade. Talvez por causa disso eu não devesse falar... Não, vai aí, vai ser errado. Vou usar nem que seja para ilustrar. O caso de uma menina... Eu acho que é verdade. De uma menina que saiu do Nordeste... Acho que foi Ceará. Foi para o Rio Grande do Sul... Ficar acampada na frente da delegacia... Naquele acampamento pró-Lula. Aí ela perdeu o emprego. Aí ela... Não conseguiu juntar dinheiro para comprar a passagem de volta. E os caras do movimento também não ajudaram. Ela está meio que ferrada. Tipo, gente, eu preciso voltar para casa. Não sei o que, não sei o que. Porque quando eu voltar para lá... Na hora que o Lula estiver preso... Eu vou fazer a mesma coisa e voltar para cá. Meu Deus do céu! Minha filha! Você não entendeu. Você não entendeu o problema. Você perdeu o emprego. Está nessa situação de merda. Porque você veio. Você está prometendo... Ainda por exemplo, você está prometendo... Que vai vir de novo. E isso é assim... É no momento... Naquele momento em que você está na merda... É aquele momento em que você fala... Não, eu nunca mais vou fazer isso. Sabe quando você está de ressaca? Quando você foi para a balada... Encheu a cara a noite inteira... Inteira, inteira, inteira... Acordou no dia seguinte sem conseguir... Ouvir um barulho sem se contorcer de dor... Por dentro... Você não consegue levantar da cama... Você vomitou já todo o seu intestino... Você está fedendo o álcool... O que você fala nessa hora? Ai... Eu juro por Deus... Eu nunca mais vou beber... Eu nunca mais vou fazer isso... Nunca na minha vida... Não, não... Eu não quero... Eu não quero chegar perto de álcool... Pelo amor de Deus... Não, não... Essa ressaca está ao inferno... Eu não quero nunca... Nunca mais eu vou beber... Nunca mais... Não, nunca, nunca... Eu juro por Deus que eu nunca... Vou fazer mais isso... A menina está na mesma situação... Mas ela fala... Eu vou fazer isso tudo de novo... Quando o Lula estiver saindo... Você está na ressaca... Vomitando... Falando... Não... Eu vou... Assim que tiver a próxima festa... Eu vou... Eu vou encher a cara mais ainda... Eu vou vomitar mais... Eu vou... Vomitar mais não, né... Eu vou encher a cara mais ainda... Eu vou ficar mais bêbada... Eu vou misturar cerveja com vinho... Com uísque... Usar mais droga... E ainda tomar remédio... Tarja preta... De depressão... Para dar aquele grau... Eu vou fazer tudo isso mesmo... Sabe... Ela não está passando pela fase da negação... Então... Eu acho que o vídeo já ficou longo o suficiente... Eu quis fazer... Eu quis estender ele bastante... Aproveitar que esse tema é importante... Trazer várias discussões para ele... Eu espero... Eu espero sinceramente... Que seja enriquecedor... Quem acha que foi uma bosta... Comenta aí embaixo... Não... Brincadeira... Não... Se você achou que realmente foi uma bosta... E que foi... E que vale a pena... Deixar o comentário aí... Para... Para me deixar avisado... É bom... É bom... Mas se você gostou... Deixa aí também o comentário falando... Não... Realmente Matias... Você não é tão doido assim... Ouvir o seu vídeo... É... Não é um investimento assim... Tão mal do meu tempo... Espero que vocês tenham gostado... Espero que vocês tenham aprendido... Espero que vocês tenham... Se divertido... Espero que vocês tenham se... Entretido... E uma ótima noite para todos vocês... E uma ótima noite... E uma ótima noite... Obrigado.